Mário Brasil, no Instagram já estão elogiando o look de hoje. Pois é, eu estou de chemise. Chemise vem do francês, significa camisa grande, né? Um vestido camisa. E aí, ó, a frente é sempre um pouquinho mais curta e atrás um pouquinho mais longo. Tem chemise assim, que é o tamanho normal, e também tem chemise que vai, né? Até a Martinha tá usando um outro tipo de roupa, que é uma bata. Então é outra proposta. Essa tem botões de made de pérola, esse azul tá lindo. Tem aplicações aqui na barra. Tudo isso é Anamari, com a nova coleção Anamari. Chegaram diretamente da Europa. Eu gosto sempre de linfatizar que o linho da Anamari... Fernandinha, por que é tão confortável? Porque ele é um linho italiano. Então são peças versáteis, de altíssima qualidade, produzidas com puro linho italiano. E essa coleção nova, gente, tá com o preço da anterior, né, Martinha? Eles conseguiram uma negociação frente à fábrica, e aí eles conseguiram que as peças novas não sofressem reajuste. Apesar do euro tá lá em cima. Então aproveita. E mais, se você comprar no site, lá tem a parte de shop lá, que você vai comprar saias e shorts com 30% de desconto. Quer saber quais são os modelos que tem? Entre em contato no zap 986-23-0017. Vou repetir pra vocês. 986-23-0017. Tem o Instagram, arroba Anamari Brasil, pra você acompanhar todas as novidades da coleção, tá? Mandar um beijo pra Martinha, que tá sempre maravilhosa. A Natasha tá lá acompanhando, esperando o seu zap, viu? Pra você esclarecer. Ah, e essa chemise? Essa chemise que eu tô usando aqui é esse, na verdade. Tem várias cores, né, Martinha? Essa bata da Martinha só tem esse tom. Então tem que correr. Mas aí tem vários outros modelos lá também. Enfim, a Anamari Brasil, olha, esse capuzinho eu usei semana passada, Martinha. Só que aí eu fiz uma outra composição. Eu tirei essa partezinha de baixo, coloquei um cinto. Porque são peças versáteis. Olha aí essa calça, ó. Então dá pra você usar de várias maneiras. É só usar a criatividade. Obrigada, viu, Martinha? Tá linda, maravilhosa. Até semana que vem. Agora tem...